Está uma situação que está na ventaja de turdos-banda, de forma a que nós iniciamos um processo que beneficia a qualidade de ensinança, e que turdos está tratando aqui de fortaleza, onde está dentro de mesmo tipo de educação e cooperação entre os dois tipos, e que não beneficia a turdos-banda. Uniforça está sumamente importante, e pensei que nós todos sabemos que o Uniforça tem benefício para turdos-banda. Para o que está, notícia falsa que ela circula como se fosse que nós retiramos, a diretora da OAA é absolutamente notável, e a diretora atual da OAA está queda, diretora da OAA. E o que está em outro empleado, em total, nós temos sete empleados, que agora que está em empleado para meda e ava, e se não lhe for ter beschikiging gestão de Estetim SAA, e eventualmente se não deseja para não continuar com Estetim SAA, também não lhe for uma função apropriada dentro da OAA, onde agora que não está a ressortar, com a dínsa pública de escola, que nem nenhum empleado perde trabalho, ou o mestre está preocupado com a sua posição jurídica. Enquanto é docente que está donando-lhes na meda e ava, o tur está donando-lhes a base de nosso eurocontract, e é docente que também não esteja nenhuma preocupação para a sobra da próxima temporada aqui, nós o continuarmos com o serviço. Obrigado.